Música Seu platão é a madruga, logo vai a conhecer A tividade, olha aí pra tudo, pode acontecer Muita fé em Jesus Cristo, sempre foi a minha luz Pois já me livrou de várias, essa fé que me conduz Escutei, saiu no rádio, o morro todo secado Hoje é mega, ópera e eles com vários mandatos O brindado e picô, que já tava palmeado O rajadão saiu do acade, o zimbaco foi alvejado Aquele cheiro de morte e a sensação do medo Os amigos encurralados e previtados Eu tiro o peito, pegando a visão das lajes De criar vários pinotes, mas foram cagoetados Na visão do Globopop, bagulho peribulou E os amigos se entregaram na tremenda covardia Todos por executado, perdemos por vários cria Chora muito a minha favela, nós sofri a covardia Mas jamais comente ela De rolê no jacaré, meu mano, eu fico bolado Quando eu passo lá na Vasco, não escuto a voz do caco Em bigão, meu mano, o malo, o magneto da fazenda Mano, o índio e o pezão, o sabara e o cara preto E o do mal, o mano, o branco, o FB e o petrolinho O pezão lá do fundão de calo, de Paracampi Não me esqueço do 2S, coração e o menopato Do Tupac e Carrapim, chutando o furão e o bolado Nessa feita não tem o Bruno, o rajonás lá da Vasco Covardia que foi o Luís, mandando voz pelas Puta é que tá preparado, nessa vida divertida Atividade, lá da boca, liberdade dos amigos Não tenta não, que aqui fica fudido Se tiver de má intenção, e tentar contra a vida do amigo É, pega a visão, escuta que eu tô falando Que aqui é um por todos, e todos pelo mano É, não tenta não, que aqui fica fudido Se tiver de má intenção, e tentar contra a vida do amigo É, pega a visão, escuta que eu tô falando Que aqui é um por todos, e todos pelo mano Que aqui é um por todos, e todos pelo mano Que aqui é um por todos, e todos pelo mano E aí meu mano, JN Duda, mete chumbo A bala vai no meio, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar, porque se sai enorme vai entrar outro E a bala vai com ele do mesmo jeito, mano Bacos estourou, barulho de tiro, explosão da granada, clima de tensão Moradores da favela sabem o que é a operação É correria por todas as partes, pinote no trigo, pinote na laje Tiros e bombas eu vou defendendo a minha vida e minha liberdade Desde menor que eu sou da vida louca, pra mim a coroa foi mó suplemento Todo esse tempo que eu venho na boca, perdi as contas de tanto livramento Visão do crime, de quem tá de dentro, muito diferente do quem tá de fora Realidade a qual tô vivendo, emocionado, pensa que é marola Mata no peito, então leva na risca, bandido Manda mole no bagulho, é desse jeito o mandado aqui ficou fudido Porque o nosso jogo é puto, naquele pico, mano, é correto E aqui compra sério, tu sabe, sem name Abraça o papo, não vem ser esperto, aqui é o crime, meu papo, eu clame Não tenta não, que aqui fica fudido Se tiver de má intenção, inventa a compra a vida do amigo É, pega a visão, escuta o que eu tô falando Que aqui é um por todos, e todos pelo mano É, não tenta não, que aqui fica fudido Se tiver de má intenção, inventa a compra a vida do amigo É, pega a visão, escuta o que eu tô falando Que aqui é um por todos, e todos pelo mano Aqui é um por todos Favela tá toda lacrada com trilho Pra bom do brindado passar Mas tá pelos becos, dedo no gatilho Bota a cara, tu vai escutar Pega a visão, no papo do amigo A rapaziada no rádio O mano falou que só é pra dar tiro Seus vermes pro lado brindado Tá pão miado, monitorado Bato de frente, sabe como é? Só moleque pra bubico de travado Tropa do mano aqui é no café Na mão desses vermes, perdi meus amigos Meu coração moradia do ódio Pra cima deles é a chuva do tiro E meu maior tá tapando o óleo do chaco Os amigos tá no dia a dia Mostra a paixada, tá lançando tipo coragem Só lançamento tipo misto Então leva o crime na sacacidade E dos amigos ganhar confiança Pra tá nessa vida até que tem maldade Se não o bagulho desanda Desde menor que eu sou da vida Louca, bem orientado, fechado, certo Levando na risca, a responsa na boca Desenrolado é só papo reto Pois nessa vida, amigos, perdi Hoje lembrança e muita saudade Atividade da boca, olha infra E pros amigos peço liberdade Atividade da boca, olha infra Do destenido eu peço liberdade Porque hoje a favela tá bem Fima tá forte, mas tá à vontade Ela perde a linha ou contando Malote, fumando o estampo No rolê de cap Mantendo a pontuda sempre na postura E o nosso bonde na porta marcada Nós somos o lado certo Tá vir, tá errado Porque hoje a favela tá bem Fima tá forte, mas tá à vontade Ela perde a linha ou contando Malote, fumando o estampo Mantendo a pontuda sempre na postura E o nosso bonde na porta marcada Nós somos o lado certo Tá vir, tá errado Nós somos o lado certo Do bonde só talentoso A fita é dada Foi tudo estudado Fala, eu fiquei ansioso Adrenalizado por esse trabalho Com o meu trabalho Eu não brinco a morte do dinheiro Vou a minha luta É desse jeito que eu vivo Proficio ao perigo Um artista da rua Coroá do ano, filmado e clonado Na pista, mas anda pesado Guacados pequeno e o A.R. é o ferro E o penteado é vitrado Mas se tudo der certo, meu mano Eu te falo, faço uma nada pra ninguém Porque o lance é milionário, moleque Muito malote que sem Vou te dizer que meu bonde é bolado E na pista, os amigos disputa O piloto é do bloco, eu sei que é certo E note na viatura Faz o uísque do cara e o skunk do bom E vamos comemorar Seleciona as menina e leva pra aquela mansão Com vista de frente, tá ligado assim ó Mas se hoje o contato ligar Dizendo que vai ter trabalho Pode chover pra mim vete Pra buscar uma lote, meu mano Eu não falho Esse top que eu tô esperando E vai ser o trabalho do ano Minha missão já tem carro clonado As quadrada no porte, mas qual é o plano? Te digo, não trabalho pra sorte Meu bagulho sabe como é Meu trabalho é a lojada, Rolex Amistad Antal e Iaga-Ster Chamei drop, chamei malucão Dojei o coroa, o bonde tá na pista Curti carnaval da Bahia, o rolé em Moroia Passar em Floripa Pois é, hoje eu tô suave Na pista eu marolo de nave Com a gata bonita do lado do teto Só lá vai curtindo a viagem Desse jeito eu vou levando a vida Eu não tenho padrão, eu sou um diarista Meu trabalho tem que ver talento Minha correria eu faço na pista Vimbo Graças a Deus o negócio fluiu O carinha que andava de bike Agora de nave, ela faz psiu Quem não levou fé, hoje quer tá do lado As novinha pergunta quem é Se não sabe, então fica ligado moleque Vou lá do lado do jacaré Vimbo Graças a Deus o negócio fluiu O carinha que andava de bike Agora de nave, ela faz psiu Cato o recalque, fico bolado Quer desenrolar, puxa um pouco, proceder E veja a noite da vida que eu levo Que tudo que eu faço precisa saber É, a brincadeira É, o chico de ouro Para o jorna e pra fazer Trem mais